Aqui, informações viram notícias e fatos viram história. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no país e no mundo? Quer conteúdo de qualidade? Nós apuramos e você se liga. Boas Novas Brasil, de segunda a sexta, sempre às 3 horas da tarde, na TV Boas Novas. Boas Novas Brasil.